E aí meus queridos, como vocês estão? Tudo de boa? Espero que sim. Seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês a história de dois Legends. Um deles tem pouquíssimo players, mas eu amo muito, que é a Ada. E o outro vive aparecendo em campeonatos como top tier, a Val. Mas lembrando, pra essa série de vídeos continuar, eu preciso muito do apoio de vocês. Então deixa o like, comenta e assiste o vídeo até o final pra ajudar na retenção, beleza? Eu vou agradecer muito porque eu faço essa série com o maior carinho e porque eu sei que vocês gostam. Dito isso, vamos começar com Ada, o fantasma na máquina. O alvo Ada foi confirmado. O suspeito está armado e localizado na parte de trás do estandar e no telhado. Todas as unidades, os protocolos de vigilância estão comprometidos. Ignore a comunicação de rádio. Repetindo, ignore a comunicação de rádio. No tempo de Ada, a MBFC, Mayer's Baby Food Corporation, por volta do ano 2050, é uma empresa de tecnologia na qual Ada fazia parte. Sendo uma jovem com habilidades hacker muito impressionantes. Porém, logo depois de Ada oferecer uma vaga de treinamento no programa Mayer's, não existem mais registros dela. E o treinamento foi feito a partir de um grupo experimental, que utilizariam algo chamado de NeuroSins de Educação Pública de Ada. Mas foram substituídos por treinamento em Descriptografia de Sinais em Tempo Real e Guerra Urbana. Os graduados do experimento se juntaram à divisão de operadores secretos da Mayer. Porém, Ada acabou descobrindo que a corporação estava protegendo um upload de Iniciativa à Escravidão. Ela descobriu isso se infiltrando na nuvem principal da corporação. Não temos muitas informações sobre como iria ser trabalhado com esse upload, mas Ada foi logo fazendo seu papel. Hora de fazer o que tem que ser feito. E divulgou em todos os feeds e notícias as operações secretas da Mayer. Já no estado livre de submarino de Miami Dome, a Ada fundou os Riot from Cavaliers, que são uma equipe de elite de hackers de combate e uma banda de pós-punk, na qual Val luta contra. Então a Ada fez uma campanha e liderou uma guerrilha contra os Mayers e os seus apoiadores de Govern Corp. Não se sabe como Ada chegou a Valhalla, se ela morreu ou fez como os outros Legends. A causa da sua morte pode ter sido a guerra contra a Mayers, ou o apocalipse causado pela própria Mayers por volta do ano de 2150. Depois de tudo isso, agora em Valhalla, Ada tem certeza que ela está em uma simulação de computador. Mas até encontrar uma saída, ela estará jogando pra vencer. Agora em Valhalla, Ada possui uma banda Tecno Fantasy com Fate, Isaiah e Ugrim. Também já ficou inteirada das informações sobre a traição de Mordex pela própria Diana, e afirmou que é uma injustiça o Ragnar poder participar do grande torneio. E é claro, não podemos esquecer que ela ensinou os Ariel sobre a internet, e ajudou a Fate hackear a conta oficial do Brawlhalla no Twitter alguns dias antes dela chegar no Brawlhalla. Val. A arma. Recuperação, pacificação, neutralização, aquisição. O Automaton Lab de Mayer sempre esteve presente para suas necessidades corporativas mais intratáveis. Agora o laboratório tem orgulho de oferecer Val, Exigente Services. Uma nova linha de ofertas de descontinuação extremamente direcionadas para a proteção urgente e discreta do valor para acionistas. Ainda é um mistério quando Val 701 se tornou consciente. Nem os engenheiros, nem a equipe de operações, nem os generais de Governed Cop, e nem a própria Val. Mas como uma criança ela cresceu, tornando-se capaz de ter livre-arbítrio, coragem, bondade e maldade. Porém, ela escolheu o mal. Pureza de forma, pureza de função. Val possui uma força imensa com uma cognição mais rápida que a própria Liz. Ela fazia o que queria. Então, ela se infiltrou nos Right to Run Cavaliers, organização criada por Aida. Lá ela começou como baixista tecno-ninja. Depois que o baixista original caiu de uma escada. Um pouco suspeita, eu diria. Val atendeu as necessidades de descontinuidade de todos os lados nas guerras das 5 casas algorítmicas. O que até então não existe nenhuma informação além disso do que eram as 5 casas. O que se sabe é que Val, com a sua perspicácia, conseguia estar em todos os lados da guerra. Ela chegou até a dirigir Miami, já que todas as redes de Mayers agora eram roteadas e reportadas a ela. Mayers, agora danificada depois do estrago que a Aida fez, precisavam de mais do que ajuda. Então decidiram anunciar uma promoção a Val. Uma promoção que ela fez a ela mesma. Então, paralelamente, ela fundou a Rain Cloud. Uma agência de modelos que logo controlou todas as pesquisas neurais. A causa da morte da android Val não é conhecida. Mas ela chegou em Val rala de alguma maneira. Enquanto isso, Val e Brin curtem filmes de Kung Fu e zoam do misterioso Orion. O progresso é feito pela tecnologia. Não controlado por ela. Mas aí, diz nos comentários. Quais legendas vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal pra falar sobre a lore deles? E claro, comenta também o que tu achou dessa lore. E também, muito importante, caso vocês puderem e quiserem, vocês podem apoiar o canal sendo membro. Começando a partir de 2,99. Vocês vão me ajudar pra caramba, tá bom? Ou até mesmo você pode ajudar dando sub na twitch.tv barra linksvagner, tá bem? E caso você quiser receber aula, tem a opção no Seja Membro de Aluno do Links. Uma paradinha bem legal pra vocês, tá? Enfim, agora o vídeo vai acabando por aqui. Um grande abraço do Tio Links e até mais. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto